Oi, meu nome é Rodrigo, no meio da refrigeração todo mundo me conhece como Rofran, eu tenho 35 anos, eu sou de Duque de Caxias, Rio de Janeiro, sou conterrâneo do JOB. A minha infância, eu vivi toda no Rio de Janeiro, até os 13 anos eu vivi lá em Duque de Caxias. Quando eu era pequeno eu sempre fui muito doente, eu já nasci de 7 meses e aí já foi todo aquele sofrimento. E quando eu tinha uns 7 anos eu tive leucemia, fiquei um tempão internado no Hospital Mário Creif, lá na Penha. Eu lembro que todo mundo que estava lá comigo morreu, todo mundo morria, sempre meu amiguinho morria de câncer lá, um hospital do câncer lá. Mas graças a Deus eu sobrevivi, estou aí. O meu pai, ele sempre trabalhou com ar-condicionado, só que meu pai trabalhava com aquelas tubulações, aqueles dutos de ar-condicionado, que antigamente usava muito central, né, nem tinha o split. E o meu pai, ele trabalhava numa empresa em São Paulo, mas precisamente São Zero de Campos. E ele sempre vivia viajando. Eu lembro que ele ia em casa a cada 15 dias, a cada 20 dias. Eu sentia muita falta do meu pai, né, porque eu nunca ele estava em casa. E eu ficava esperando, ansioso, ele ir lá a cada 15, 20 dias. Às vezes ele não ia, eu ficava até doente. Porque eu trabalhava em obra e às vezes tem prazo para entregar a obra. E aí não dá o luxo de ir embora para casa e fica lá mesmo. E eu lembro que aí nós viemos para São Paulo, né, porque a gente pagava aluguel lá no Rio. E ele ficava aí, se vai e vem, ele falou, ó, peraí, eu pago aluguel aqui, eu vou pagar em São Paulo. E aí ele trouxe a gente para cá, para São José dos Campos. Aí eu, quando eu cheguei uns, quando eu, mais ou menos, quando eu tinha uns 13 anos, e aí eu morava num bairro pobre também, lá em São José dos Campos, região lá do Zona Sul, Campos Alemães, Colonial, Ema. E aí eu andava lá, com a molecada, e aí a gente acaba aprontando, fazendo algumas coisas da idade, né. E aí meu pai falou, não, você vai trabalhar. E aí ele começou a me colocar para trabalhar junto. Ele fabricava os dutos no quintal de casa, e aí eu comecei a ajudar ele lá, a dobrar, e ali eu fui tomando gosto. E quando tive idade, comecei a trabalhar com ele com o duto. E aí eu via o pessoal lá da refrigeração, instalando o ar-condicionado lá, eu fazia o duto e o cara instalava a máquina. E eu olhava, nossa, ele sim, mó de boa, né, eu pensava. E aí eu peguei, fui fazer Senai de refrigeração, fiz Senai de refrigeração. Mas tempo difícil na época. Eu lembro que eu fiz o Senai, e na época eu não tive dinheiro para pagar o curso. E aí eu acabei o curso e não peguei o certificado, porque eu não tinha dinheiro. Aí ficou anos lá, até uma hora que as coisas melhoraram, eu fui lá e peguei meu certificado. E eu saí dali do curso e já consegui um emprego na área. Tinha uma empresa que fazia manutenção na EDP Energia aqui em São Paulo, e aí me mandaram para cá. E eu passava a semana aqui e ia embora no final de semana. E eu lembro que era bem difícil, porque o lugar que eles me deixavam aqui, eu ficava à noite em Bibi, onde era o prédio. Só que ali era área nobre, né, então o lugar que conseguia para mim ficar, que eles pagavam, era tipo um quarto. É um lugar bem precário mesmo. Eu, à noite, eu andava muito em São Paulo. Eu tinha um cartão na época, bilhete único, que tem até hoje, para o que eu fazia. Eu andava, andava à toa em São Paulo mesmo. Pegava um ônibus, ia para um lugar, ia para outro. E aí eu conheci uma pessoa na rua e fiz muita amizade com esse cara. Aí o que aconteceu? Um belo dia, esse cara falou comigo, ah, onde você mora? Eu falei, onde eu morar? Ele falou, não, o cara lá é muito ruim, tem um outro lugar melhor, não sei o quê. Aí ele foi lá e me levou no lugar, mudei, fiquei muito feliz lá no lugar. E aí esse cara falou para mim que estava sem lugar para ficar, não sei o quê. Aí como eu tenho um desse defeito, eu sempre, eu acho que todo mundo é gente boa. Aí eu fui e falei para esse cara, não, se você quiser, você pode ficar lá comigo. No final de semana eu vou embora para cá, você fica aí. Aí eu ajudei esse cara. Aí, no final de semana, segunda-feira, quando eu voltei, ele tinha roubado tudo o meu que tinha lá. Roubou minha televisão, tudo. O pouco que eu tinha, ele roubou lá. Mas aí o que eu falo é que Deus é justo. Aí eu, de frente ao meu trabalho, tinha um bingo. E o que eu fazia? A empresa me pagava o almoço e a janta. Aí eu pegava, comprava uma marmita grande, como eu como pouco, não comia, né? Aí eu dividia a marmita, almoçava e jantava, para sobrar mais dinheiro. E aí um dia eu peguei o dia da janta e fui no bingo. Aí você que eu ganhei cinco mil reais no bingo? Na época do bingo? Fiquei todo feliz. Saí de lá, nossa, corre. Eu, na hora, como é que eu recebo? Eu peguei um bolo de dinheiro, cara, enfiei dentro da cueca e saí correndo, igual um doido. Aí o que eu fiz? Comprei um carro. Não tinha dinheiro nem para colocar gasolina, porque eu fui comprar o carro. Eu, quando eu comecei a trabalhar com refrigeração, eu tinha muita dificuldade de informação, porque era uma coisa bem restrita. E aí eu peguei e decidi fazer um canal do YouTube, onde eu dividia o meu conhecimento, né? E aí eu lembro que um belo dia, o meu canal já estava até grandinho já, um belo dia eu fui num evento que teve numa distribuidora. E aí no dia estava lá o pessoal da LG, e aí até o vendedor lá falou, ó, pessoal da LG. Aí eu sou meio tímido, né? Eu nem cheguei lá. Aí foi minha esposa, estava junto. Ela chegou lá, falou, vamos lá juntos, se apresentamos. Aí eu já tinha visto o Gaivota, né, que estava fazendo os vídeos, a LG. Aí eu falei, pô, dá uma oportunidade para mim aí, patrocina a gente aí e tal. Aí o Anderson Bruno, eu lembro que ele olhou no meu celular e falou, não, já vi seu canal, não sei o quê. Aí ele falou, ó, tem coisa boa para vir aí, eu vou, vai ter um projeto bacana e tal. E aí passou um tempo, eles me ligaram e me convidaram a participar. E foi muito bom porque abre portas, né, você ser vinculado a uma grande marca, né, igual a LG. É, não, mas fiquei muito feliz, né, nossa, de... Porque, né, a gente é um instalador comum, né, que trabalha ali na rua. Ver um grande fabricante, uma multinacional, te ver, né, você se sente importante, né, você vê, nossa... É, tanto que já fui até para a Coreia, né, conheci a fábrica lá, já fui em Manaus duas vezes. E foi uma experiência incrível lá na Coreia, ver como é que é feito o compressor, como é que é feito o VRF lá saindo a linha de produção. E foi muito incrível. Andei até de moto lá, andei até de moto lá na Coreia. Um belo dia eu estava lá na Coreia andando sozinho à noite. E acabou a bateria do celular, não tinha como ligar nada. Aí eu falei, putz, e agora, onde eu estou? Aí eu parei um coreano lá, e aí eu mostrei o cartão do hotel. Mostrei o cartão do hotel, eu não sei falar inglês, coreano menos ainda, né. Aí ele pegou um capacete, ele falou, me chamou, coloquei o capacete. Aí ele me levou de moto até o hotel. Pô, aí quando o cara me levou de moto, eu pensei, tomara que não esteja ninguém lá na porta. Quando eu cheguei lá, estava os caras tudo na porta, cara. Pô, não, o Rolfo, você é louco, andando de moto na Coreia. Mas foi demais. O que mudou muito foi que depois que eu entrei para o esquadrão do Clima e da LG, eu fiquei, acaba que você tem mais credibilidade, né, você tendo o nome de um grande fabricante. Eu antes eu trabalhava muito com aparelho pequeno, né. Hoje eu estou instalando até VRF, vendendo VRF, fazendo obras grandes. Então, com certeza, abre muitas portas. Fora todas as viagens, né, que foram incríveis, você ter acesso. Às vezes eu estou no local, eu abro o equipamento, eu vejo alguma coisa que eu acho que pode mudar, eu tenho acesso, eu posso ligar lá e falar, olha, tem isso aqui no equipamento, acho que podia melhorar. E eles escutam muito a gente, isso é muito bacana. Poder contribuir para a melhora. Melhora para nós instaladores, porque nada como a gente que está instalando o aparelho para ver, né, o lado bom e o lado ruim. Uma coisa muito bacana que eu achei da LG, desse projeto, é a proximidade com nós instaladores. A gente tem a oportunidade de falar o que a gente acha que está bom, o que está ruim, a gente dá ideias. E eles aplicam no produto. Um exemplo é aquele FLEP, que todo mundo reclamava, que era o contrário, agora mudou. E eles sempre procurando melhorar, ouvindo nós instaladores. Porque nós, em campo, temos uma visão diferente do engenheiro que está lá na fábrica. E isso é muito bom para a gente que instala e para a fábrica, né. Olha, eu fico muito feliz de ajudar as pessoas, né. Muita gente entra em contato através do YouTube, aí vê o WhatsApp que tem lá, liga, manda mensagem. Eu fico muito feliz, porque o Brasil é muito grande. E eu vejo uma carência muito grande, tipo, no Norte e no Odeste. Então, muita gente me agradece. E eu tenho muito prazer em ajudar, porque muitas vezes eu fui ajudado, então é muito bom ajudar. E parece que a gente aprende junto ensinando. E é muito prazeroso. Quando eu comecei a trabalhar, eu instalava para uma loja. Não vou citar nem o nome da loja, mas eu instalava para uma loja. E essa loja, como o que ela fazia? Ela ganhava bastante em cima, né. Ela vendia o aparelho e a instalação. E aí eu trabalhava igual um doido. Tinha muito serviço, só que eu não largava lá, porque eu tinha serviço no verão e no inverno. E aí a minha esposa falava, poxa, você está pagando para trabalhar. E eu não via isso, porque eu desgastava o meu carro. Eu não fazia as contas, porque eu tinha que pagar o ajudante, tinha que pagar o direito de trabalhista. Porque desde o início o ajudante já foi registrado. E aí chegou uma hora que ela começou a trabalhar comigo. Ela trabalhava numa empresa, ela foi mandada embora lá e ela começou a trabalhar comigo. E as coisas mudaram a partir do momento que ela começou a trabalhar comigo, que ela começou a atender o telefone. E ela já começou com a minha empresa. O franho ar-condicionado. E mandar orçamento. Porque eu mandava aqueles orçamentos, sabe, quando você escreve no e-mail mesmo. Eu fazia isso, cara. Eu não mandava no e-mail mesmo, assim. Porque eu nunca tive noção administrativa. E aí foi onde as coisas começaram a melhorar, porque ela começou a... Eu tinha muito dó de cobrar. Eu ia dar o preço. Eu cobrava 300, aí o cara falava, não, está caro. Eu falava, não, faço por 100. Eu era assim. E eu pagava para trabalhar. E aí ela não. Aí eu comecei a não dar preço. Aí ela ia lá, ela cobrava 600 e eu mostrava para o cara que está barato ainda. E a gente começou a fechar. E foi aí onde as coisas... Eu comecei a trabalhar menos e ganhar mais. Foi onde as coisas melhoraram. Então eu dou muito mérito à dona Rosana, né? E vou mudar até o ditado. Que ao lado de um grande homem, sempre tem uma grande mulher. Obrigado, amor.